Seus nomes fazem tremer todo o planeta do cinema. Lendas vivas e deuses das artes marciais Jackie Chan e Jet Li popularizaram os filmes de Kung Fu no mundo ocidental. Graças a seu incrível carisma, assinatura única e controle inigualável. Graças às impressionantes carreiras banhadas em triunfos, ambos os atores carregam hoje muito peso. E não, não estamos falando de seus corpos musculosos ou perfeitamente moldados, mas de seus milhões. Mas então, quem é o mais rico dos dois atores? Se você quiser saber a resposta, sente-se e relaxe. Hoje, vamos dar uma olhada nas carteiras de nossos dois bravos lutadores. Aqui está um nome que vai viver para sempre nos anais do cinema. Jackie Chan, de origem chinesa, tem um carisma e uma presença inigualáveis que o tornaram um dos atores de filmes de ação mais populares do mundo atualmente. A partir do nada, o ator trabalhou muito para fazer de seu personagem uma verdadeira lenda cinematográfica. E para sair da pobreza, ele teve que lutar com unhas e dentes, se me é permitido dizer isso. Graças a seu incrível talento, Jackie Chan conseguiu colocar a sorte do seu lado, o que o torna um dos homens mais ricos do mundo hoje. Na verdade, nem tudo era cor de rosa para este menino chinês, nascido em Chang Kong, Seng, em 7 de abril de 1954, em Hong Kong, para uma família de refugiados de guerra que vivia nas condições mais precárias. Jackie Chan passou os primeiros anos de sua vida na Embaixada da França em Hong Kong, já que seus pais trabalhavam lá como cozinheiro e camareira. Em 1961, os pais de Jackie emigraram para a Austrália, em resposta a uma tentadora oferta de trabalho. Querendo que seu filho se beneficiasse de uma educação impregnada de tradições chinesas, os pais de Jackie matricularam seu filho, que tinha apenas 7 anos de idade, na Ópera de Pequim, conduzida pelo mestre Yu Jin Yuan. Yu Jin Yuan se apaixonou pelo pequeno lutador e acabou patrocinando-o e fazendo dele seu discípulo privilegiado. Durante seus anos de treinamento, o pequeno Chan aprenderá todas as figuras mais complexas das artes marciais, assim como o manuseio de armas, mas também acrobacias, teatro, dança e até mesmo canto. Jackie Chan teve que treinar em uma disciplina quase militar para satisfazer seu mestre. Uma vez fora da escola, Jackie havia se tornado um mestre de artes marciais, capaz de realizar proezas reais por conta própria. Foi assim que ele timidamente deu seus primeiros passos no cinema, aparecendo como figurante ou dublê, especialmente dividindo o palco com seu ídolo de toda a vida, Bruce Lee, em A Fúria do Dragão e O Dragão da Pregação. Com seu talento incomparável e carisma excepcional, Jackie foi capaz de fazer o nome entre os grandes do cinema de Hong Kong. Ele começou a filmar para grandes diretores, como Lo Wei, John Woo e Yuan Yu Ping. Em seu jogo de ação, Jackie desenvolveu seu próprio estilo, combinando ação, acrobacias vertiginosas e um sutil toque de humor. É com este estilo de assinatura que ele se distinguirá dos outros atores em sua disciplina. Tendo se tornado uma estrela reconhecida e um ator confirmado, ele começou a dirigir filmes em 1977. Mas, como seu colega Bruce Lee, depois de fazer nome em Hong Kong, desta vez ele tentou seduzir o público americano. Primeiro com The Big Brawl, em 1980, e depois com The Cannonball Team e The Protector. O ator vacilou entre duas carreiras paralelas, uma na Ásia e outra no outro lado do planeta, nos Estados Unidos. O cabo de guerra entre as forças ocidentais e os lealistas orientais é evidente em vários de seus filmes. Ele alcançará sucesso com seus filmes de sucesso. No total, o ator chinês tem nada menos que 100 filmes em seu crédito. Em 2008, ele coestrelou pela primeira vez com o lendário Jet Li em The Forbidden Kingdom, e emprestou a sua voz ao Kung Fu Panda, onde interpretou o famoso personagem de macaco. Com uma carreira tão bem sucedida como esta, deixe-me dizer-lhe que Jack tinha mais do que o suficiente para encher seus bolsos. Daí aquele sorriso mítico e o único do ator. Este último teria uma renda anual de pelo menos 50 milhões de dólares, o que o coloca entre os 10 principais atores mais bem pagos do mundo, de acordo com a famosa revista Forbes. Além disso, todos os seus filmes ganharam mais de 2,6 bilhões na bilheteria mundial, e cada um deles lhe renderia pelo menos 10 milhões de dólares. Multiplique isso pelo número de filmes que ele fez ao longo de sua carreira. Esse é um cálculo rápido. Ou não? Espere, eu quase esqueci. Não é tudo, pois Jack Chan não deve sua enorme fortuna somente à sua carreira de ator. Na verdade, o ator teria um senso empresarial aguçado e seria um macaco de todos os ofícios. Para começar, Jack sabe que sua imagem vale seu peso em ouro. Por isso, a utiliza para fins publicitários e frequentemente assina contratos com grandes marcas. Além de ser um mestre do Kung Fu, Jack Chan também é dono de restaurante e empresário em seu tempo livre. Sob seu nome, o ator possui uma cadeia inteira de restaurantes chamada Jack's Kitchen em Hong Kong, Coreia do Sul e Havaí, assim como uma cadeia de cafeteria chamada Jack Chan's Java Coffee. Hoje, a fortuna da lenda viva é estimada em 400 milhões de dólares. Sim, isso é muito dinheiro. E no entanto, em um momento de sua vida, Jack teve um grande deslize que certamente o teria levado à falência se ele não tivesse caído em si. Enquanto sua carreira estava no auge, o ator se entregou aos prazeres proibidos e obsessivos que vem com a fama. De fato, depois de perceber que ele era muito rico, o homem que havia vivido na pobreza durante toda a sua juventude parecia perder a cabeça diante de tal fortuna. Assim, ele afundou na espiral infernal do álcool, do jogo e do excesso de festas. O famoso ator cego tinha tendência de gastar sem contar o custo. Entre festas bêbadas, garotas de programa que ele tinha que manter, presentes, relógios caros, carros luxuosos, roupas de couro artesanais e jogos. Ela desperdiçou mais de 2 milhões de dólares em um único ano. Por fim, Jack caiu em si de bom grado. Ele se tornou filantropo e embaixador internacional da Unicef. Ele trabalha duro para causas beneficentes e fornece assistência financeira a jovens e idosos em seu país. Em 2005, ele fundou sua própria associação, The Dragonheart Foundation. Além de seus milhões, o ator tem outras fontes de renda. A saber, várias produtoras como Jack e JJ Production, uma marca de roupas, um cinema com seu nome, uma parceria com a Mitsubishi Motors, etc. Com todo esse dinheiro, o ator conseguiu pagar carros de luxo a preços altíssimos como um Mitsubishi Lancer Evolution, um Lamborghini Murcielago, um Subaru empresa WRX STI, um Lamborghini Aventador, Jackie Chan Edition, um Mitsubishi 3000 GT Prototype, um Delimited Edition Jackie Chan Evil 9 e um Bentley 1100. Admita, mesmo você não sabia que existiam carros como este. Além de sua frota de carros de luxo, o ator também possui um iate de 46 metros, um jato privado Legacy 650 de 30 milhões de dólares e o Embraer Legacy 500 de 20 milhões para viagens curtas. Quanto às suas propriedades, Jackie é proprietário de uma vila de 12 milhões de dólares em Beverly Hills, uma casa na Califórnia, outra na Austrália, uma casa em uma mansão em Hong Kong, uma casa em Phuket, outro edifício em Hong Kong e uma casa em Miami. Claro, você pode imaginar que ainda não terminamos, porque para contar toda a riqueza de Jackie Chan, acredite que seria preciso mais de um vídeo. Antes de terminarmos com Jackie Chan, você deve saber que ele decidiu deserdar seu filho JC, que não receberá um centavo de sua fortuna. Após um caso de uso de drogas que levou seu filho à prisão, o ator declarou que cabia a JC trabalhar duro para conhecer o valor do dinheiro e que dar-lhe toda a sua fortuna só o levaria a desperdiçá-la. Vamos passar para a outra lenda das artes marciais e filmes de ação. O muito amado e temido Jet Li Jet Li, cujo nome verdadeiro é Li Lianjie, nasceu em 26 de abril de 1963, em Pequim. Desde criança, Jet Li tem uma paixão pelas artes marciais e ganhou várias vezes o título de campeão mundial de Wixu. Eventualmente, o jovem chinês deixou os tatames para entrar oficialmente no cinema. Aos 17 anos, Jet Li fez sua estreia em O Templo Shaolin, mas só se tornou oficialmente uma verdadeira estrela de cinema de ação na Ásia quando desempenhou o papel principal na saga Era Uma Vez na China. Depois de estrelar nos três filmes da saga cult, Jet Li fez o nome em 1994 em Punho da Lenda, A Nova Fúria da Vitória, no qual ele se modelou do lendário Bruce Lee. O Jet Li coletou blockbusters e filmou 25 filmes em Hong Kong antes de voltar para o sonho americano. Em 2000, ele se mudou para Hollywood e começou sua carreira como ator americano em Arma Mortífera 4. Desde então, os americanos o amam, e ele se torna muito adorado nos Estados Unidos. Ele atuou em Romel Must Die, The One, ou no filme On Probation. Em 2003, ele reapareceu nas telas asiáticas, estrelando em uma Pinh Wontia tradicional, que é um filme de capas e espadas. Ele também atuou com o grande Luke Batson em O Beijo Mortal do Dragão, e também atuou no filme O Mestre em Armas, sob a direção de Ronnie Yu. Seis anos após o mítico filme The One, Jet Li atuou em Rogue The Ultimate Confrontation, com Jason Staten, em The Mummy, com Brenda Fraser, e depois em The Forbidden Kingdom, onde ele compartilhou a tela pela primeira vez com o indiscutível mestre das artes marciais, Jackie Chan. É claro que esses dois tinham que se encontrar. Em 2009, Jet Li voltou ao cinema chinês e juntou-se a Andy Law e Takeshi Kaneshiro em Warlords, de Peter Chen Lang, no ano seguinte e depois, em 2012, vemos o ator chinês no explosivo Expendable Special Unit e sua sequência, onde ele esfrega os ombros com várias grandes estrelas do cinema de ação americano, incluindo Jason Staten, que ele já conhece porque já atuou com ele duas vezes. Mas a carreira de Jet Li, ao contrário da de Jackie Chan, chegou a um fim abrupto em 2010, pois o ator sofria de hipertireoidismo, o que o enfraqueceu e o impediu de seguir ativamente sua carreira. Prova disso é sua breve participação no Expendables 3, em 2014, bem como um número muito pequeno de papéis que desempenha durante os anos seguintes. Mas em 2020, uma grande surpresa. Jet Li faz um retorno triunfante, especialmente com o lançamento do filme Mulan, ao lado de Donnie Yen e Lee Gong, que é o remake do desenho animado da Disney. É verdade que a carreira de Jet Li é muito menos brilhante que a de Jackie Chan, o que sem dúvida explica porque a fortuna do ator é apenas estimada em 215 milhões de dólares. Somente. É claro, durante o longo período de inatividade, o Jet Li não tem estado ocioso. Além de sua renda profissional, o ator deve sua imensa fortuna a investimentos sensatos na Bolsa de Valores, a uma carteira imobiliária substancial e a contratos de publicidade lucrativos. Se diz que a famosa estrela de ação é dona de uma assultuosa vila particular em Xangai, com uma área total de cerca de 5.370 metros quadrados. Além disso, ele tem um jato privado no valor de vários milhões de euros, um iate gigante sublime e carros de luxo como um BMW, um Chevrolet Caprice, um Hummer, um Spiker conversível e vários outros modelos. Eu acho que o Jet Li tem o suficiente para viver o resto de sua vida. É claro que ele também é um homem com um grande coração. Por quê? Como Jackie Chan, Jet Li está ativamente envolvido em instituições de caridade. Para este fim, o ator também é proprietário da The One Foundation, que trabalha em colaboração com a Cruz Vermelha e ajuda as pessoas vítimas de desastres naturais e deficientes. O que você acha da fortuna desses dois atores? Qual deles administra melhor sua riqueza? Diga-nos o que você pensa nos comentários. Diga-nos o que você pensa nos comentários.